Eu hoje acordei, querendo ver o mar, mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O porto só no rio, é que me faz sonhar, quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba E as penas tão no sol, e a galera tá no mar, e eu quero uma sereia, de tanga na areia O porto só no rio, é que me faz sonhar, quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba Nessa cidade todo o mar de maçura, refugio dessa violência, essa loucura Eu pego a tecla e boto ao banho lá no pier de travanda Nessa cidade todo o mar de maçura, refugio dessa violência, essa loucura Eu pego a tecla e boto ao banho lá no pier de travanda Pela estrada eu vou ouvindo o som, na gamãs que eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia E hoje acordei, querendo ver o mar, mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O porto só no rio, é que me faz sonhar, quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba Nessa cidade todo o mar de maçura, refugio dessa violência, essa loucura Eu pego a tecla e boto ao banho lá no pier de travanda Nessa cidade todo o mar de maçura, refugio dessa violência, essa loucura Eu pego a tecla e boto ao banho lá no pier de travanda Pela estrada eu vou ouvindo o som, na gamãs que eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia 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 E assim vai estar Vou ficar na praia todo dia 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 Vou ficar na praia todo dia